Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Hoje dia 14, domingo. Hoje é dia das mamães, inclusive eu. Pra quem não sabe, eu não tenho mais mamãe. A mamãe já foi com o papai do céu, mas eu tenho a minha filha e estou muito feliz nesse dia de domingo, porque é dia das mães. Como algumas pessoas pensam, e eu também penso, todos os dias é dia das mães, mas não custa a gente ter um dia só pra gente, né? Então, feliz dia das mães pra você que tá me assistindo hoje, pra você que chegou agora, pra você que me assiste todos os dias. Parabéns pelo dia das mães. Parabéns pra você que é mamãe, que está do outro lado, me vendo, tá bom? Então, gente, eu espero que vocês, de azeite, tenham um excelente domingo, assim como eu também vou ter, tá bom? Vamos agradecer a Deus, gente, por mais um dia de vida, por mais um dia que nós amanhecemos, que nós acordamos, tá bom? Vamos saborear esse dia de domingo, vamos curtir com a família, vamos celebrar mais esse dia das mães, tá bom? Fazendo um almocinho da hora, ou é o maridão que vai fazer um almocinho da hora. Terem a presente, ou não tenha presente, porque eu particularmente não ligo pra presente. Eu comemoro muito o dia das mães, mas mais por causa da minha filha, que ela é pequenininha, então eu comemoro o dia das mães. Mas não que eu fique apegada a datas, entendeu? Mas como esse ano a Blanca já tá entendendo algumas coisas, Então eu tô explicando pra ela que se a gente não tiver grana pra comprar presente, não tem problema nenhum. Uma cartinha serve, um beijo serve, um abraço serve, entendeu? Então o dia das mães é só pra celebrar o dia, um dia pra nós, nós mães. Nós sabemos que todos os dias é dia das mães, mas tem um dia especial, né, da gente comemorar. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham um excelente dia, que vocês agradeçam a Deus por mais esse dia de vida, que você saboreie esse domingo, tá bom? Com a sua família, com os seus filhos, tá bom? E parabéns às aniversariantes, eu não esqueci não, parabéns às aniversariantes do dia, porque tem gente que também faz aniversário dia 14 de maio, dia das mães. Então, parabéns de A a Z pra você que tá fazendo aniversário hoje. Meus parabéns, muitas felicidades e muitos anos de vida, e que o seu dia seja mega maravilhoso, duplamente. Você que é mãe e faz aniversário hoje, que você tenha um dia mega, mega, mega especial, duplamente, tá bom? Então, gente, quem faz aniversário hoje também, agradeça a Deus por mais um ano de vida que você ganhou, por mais um dia das mães que você está podendo celebrar, tá bom? Agradeça a Deus por mais um ano de vida que ele te deu, tá bom? Então, um mega beijo para todos os aniversariantes de hoje. Para quem está chegando agora e não está entendendo nada que está acontecendo, eu sei que já está no final do vídeo, mas eu quero explicar. Para quem está chegando agora e não está entendendo nada que está acontecendo, todos os dias eu dou bom dia e parabenizo os aniversariantes, porque eu gosto muito de dar bom dia para vocês logo cedo, tá bom? Então, um excelente dia para quem é inscrito, para quem não é inscrito, para as meninas do grupo do WhatsApp, para as minhas amigas do WhatsApp, para todo mundo, um excelente dia para todos vocês, tá bom? Assim como eu também vou ter um excelente dia. Peço a vocês que orem por mim assim como eu oro para vocês, porque eu oro por todos vocês, inscritos e não inscritos. Você que está chegando aí hoje, que você vai ver esse filme hoje, eu estou orando por você. Aí você vai falar, mas Bete, você não sabe o meu nome. Eu não sei o seu nome, mas o Papai do Céu sabe o nome de cada um que está vendo esse vídeo. Então, eu oro muito por vocês todos os dias e agradeço a Deus todos os dias por poder falar com vocês, tá bom? Então, fiquem com Deus, na santa paz de Deus e até o próximo bom dia. Se assim Deus me permitir. Um beijo e até o próximo bom dia.